Fala pessoal, tudo bem com vocês? HCR aqui. E no vídeo de hoje eu estou trazendo uma ferramenta incrível que se chama UWT. É uma ferramenta que eu venho testado em alguns jogos e realmente melhora o FPS e o mais importante, deixa muito mais estável. Sem aquelas quedas bruscas de FPS que causam os stutters, que são as travadinhas, as congeladas de tela, tudo bem? E além disso, eu vou mostrar também como vocês podem configurar a sua conexão para ter um ping melhor, uma rota melhor e assim também diminuir a perda de pacote, tudo bem? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda muito que eu estou trazendo vídeo para vocês. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Então pessoal, aqui no Windows vocês vão clicar nesse browser, vai estar na descrição desse vídeo, não se preocupem. Esse aqui é o link para vocês baixarem o Ultimate Windows Tweaker. É uma ferramenta realmente muito boa, eu testei bastante nos últimos dias. Testei no Valorant, no Fortnite, no Orzone, que tem tido alguns problemas de desempenho realmente, mas em todos esses casos teve uma boa melhora no FPS. E o principal, como eu falei, a questão da estabilidade. Isso que é mais importante, inclusive. Todo mundo sabe que ter um FPS estável é mais importante do que ter um FPS muito alto que fica oscilando. Então nesse caso, essa ferramenta vai ajudar bastante a ficar mais estável ainda. E de quebra vai melhorar também a sua conexão, vai melhorar o seu ping com as configurações que eu vou mostrar aqui, tudo bem? Então primeiro vocês vão entrar aqui nesse site. Se for o Windows 10, é só entrar aqui e baixar. Baixar rapidamente. Se vocês não conseguirem baixar nesse link aqui, vocês podem, por exemplo, botar aqui o Ultimate Windows Tweaker e entrar nesse site aqui. Eu vou colocar também esse link aqui, tudo bem? Ele pode ser um pouco melhor porque ele é mais prático, mais rápido. É só clicar aqui, vai aparecer a opção de baixar. Vocês vão baixar. Não precisa instalar, vocês vão descompactar ele na homepage, no desktop, tudo bem? Mas se vocês tiverem o Windows 11, também não tem problema. É só vocês entrarem aqui, o Windows 11, o Ultimate Windows Tweaker 5, no caso do Windows 10 é o 4.8 e para o Windows 11 é o 5, tudo bem? Na verdade, em termos de interface, ele não vai mudar nada. O que eu mostrar no Windows 10 aqui vai ser a mesma coisa para o Windows 11, tudo bem? É só vocês clicarem nesse link aqui, deixa eu descer até, pronto, é só clicar aqui nesse link aqui que vocês podem baixar para o seu Windows 11, tudo bem? E para o Windows 10 eu vou botar esse link aqui, beleza, pessoal? Mas, feito isso, vocês vão descompactar ele, ele vai abrir dessa mesma forma e a primeira coisa que ele vai aparecer assim que vocês abrirem é justamente pedindo para criar um ponto de restauração e eu aconselho bastante. Como vocês vão fazer? Caso vocês não cliquem assim que ele abrir, vocês podem vir aqui, ó, Create System Restore Point. Clicou, certo? Vai abrir essa abinha aqui do Windows, vocês vão clicar aqui, ó, nesse Criar. E bota, por exemplo, o Ultimate Windows Tweaker Hsr, o WTHSR. É só clicar agora no Criar, ele vai criar um ponto de restauração, então tudo que eu fizer após esse ponto aqui, caso dê algum erro para vocês, é só vocês clicarem nesse ponto de restauração que vai voltar no passado, tudo bem? Feito isso aqui, só dá o OK e vamos às configurações. A princípio, pessoal, vejam que ele mostra aqui a sua configuração, no caso está mostrando a minha configuração, tudo bem? A completa. E vocês podem ver que eles têm aqui essa parte de System File Checker, que é justamente o SF6 Canal. Nessa outra parte aqui, ele tem o DSM, tem a parte de reparo do seu disco, tem a parte de reparo da sua memória. Então, assim, ele meio que é um pouco parecido com o WinToys, que é outro programa que eu já trouxe aqui, que tem todas as funcionalidades importantes para quem quer deixar sempre o Windows saudável e muito forte desempenho e ping, tudo bem? Então, visto todos esses pontos aqui, o que eu aconselho para vocês? Vocês podem tanto vir nessa parte de customização, que é bem interessante, bem legal. Vocês podem dar uma fuçada aqui, dar uma testada e ele vai mudar alguns pontos, como, por exemplo, a Chambnails, que são os íconos dos seus arquivos, dos seus jogos. Você pode botar inicialização com outro nome, mudar o seu nome também no computador. Tem várias funcionalidades de customização que são legais. Mas o que a gente veio fazer aqui mesmo, a parte de desempenho, a parte de performance, são essas configurações. Após alguns testes, eu achei as melhores configurações, tudo bem? Como, por exemplo, aqui em cima, esse aqui é o tempo que o seu Windows vai demorar para fechar as aplicações quando você precisa reiniciar um computador. Tanto você pode botar mais tempo, como menos tempo. Isso aqui é só, na verdade, o tempo de reinicialização que você vai ter. Eu botei aqui em 2 segundos, tudo bem? 2 mil milissegundos, 2 segundos. E essa parte aqui é a mesma coisa, tá? Esses dois pontos aqui são a mesma coisa, que é o tempo que vai demorar para matar a aplicação e aqui é o tempo que vai fechar e dar o shutdown, tá bom? Botei 2 segundos no mesmo tempo. E esse aqui, eu botei 1 segundo, que seria para os que não estão respondendo. Digamos que você está com ele aberto, um bloco de notas, ele está respondendo. Mas digamos que você está com um jogo que não está respondendo, travou e você quer reiniciar. Eu botei esse aqui em 1 segundo, tudo bem? Talvez venha de padrão 1 segundo de vocês também. Mas esse aqui é justamente isso. O tempo que ele não está respondendo e você quer reiniciar, ele vai demorar 1 segundo para reiniciar, beleza? Outro ponto aqui que parece um pouco é esse, justamente, auto-end non-responsive programs. É justamente quando ele não está respondendo. Se você ativar essa opção aqui, ele vai automaticamente fechar, tudo bem? Eu aconselho que vocês ativem isso aqui. Depois, essa parte aqui é justamente para quando estiver dando muitos erros no seu sistema, no seu Windows, ele vai reiniciar o Shell, reiniciar o Explorer. Então, eu aconselho muito que vocês deixem ativado também. Essas duas opções aqui não são interessantes, só vão deixar o tempo do Search Index do Windows mais lento, tá? Então, não é aconselhado para a gente que joga. Essa prioridade IRQ8 é justamente para abrir mais rapidamente as suas aplicações, sejam programas de trabalho, jogos, qualquer situação, ele vai abrir mais rápido. Então, eu aconselho que vocês deixem ativado isso aqui. O Smooth Scrolling é justamente aquela hora que você fica descendo com o scroll do mouse numa pasta e tem vários arquivos. Desativar ou não ativar não vai fazer diferença no desempenho, então não precisa marcar. Já esse aqui do Edge Tab Preloading e o Microsoft Edge Preloading em si, esses dois aqui, qual o problema deles? Eles vão fazer com que se você não usa o Edge, ele vai ficar sendo reiniciado, vai ser iniciar com o seu Windows o Edge, vai ser feito um Preloading, feito a Tab de Preloading. Tudo isso aqui vai tirando o processamento do seu CPU, da sua memória RAM e do seu disco, nessa ordem, e assim tirando desempenho para o seu jogo. Então, eu aconselho, desativem e desativem, tudo bem? Windows Time Service também desativado. O Table Input Service também desativado isso aqui. Tudo isso aqui está relacionado com os serviços de Windows que são desnecessários, então podem deixar desativados, certo? E na parte do Prefetch e o Superfetch, são já alguns que eu já trago aqui para o canal, sempre eu falo no Regedit ou no CMD, que o quanto é importante você desativar o Superfetch, que é o Sysman. Ele só vai deixar o seu Windows, ele meio que, aquela parte de telemetria que eu sempre comento aqui, ele vai fazer com que tenha vários relatórios de erros, relatórios de ações, relatórios de qualquer tipo de situação do seu sistema, ele vai gerando, vai criando, e assim utilizando mais o quê? O seu disco, o seu HD, o seu SSD, o NVMe. Nesse caso, tirando também o seu FPS, e é isso que dá aquele disco em 100%, é isso que dá o qual é o seu processador em 100%, e assim dando oscilação de FPS, aquele FPS que sobe e desce. Então, desativar também. Geralmente, eu mostro esses dois aqui na parte justamente do Regedit, tá? Mas é só você desativar aqui que também dá certo, tudo bem, pessoal? Lembrando assim, que se você abrir o gerenciador de tarefas, essa parte aqui de serviço, essa parte aqui do Edge, você também pode desativar por aqui, tudo bem, pessoal? Como vejo que no meu caso aqui, eu desativei o Edge por aqui mesmo, tá? Desativado já a inicialização dele, que seria a mesma coisa desse Preloading aqui, beleza? E lembrando, pessoal, se vocês quiserem que eu entre no seu computador para fazer a otimização, fazer todas as configurações dessa ferramenta, a parte de serviços, a parte de CMD, de Regedit do Windows, muitos profissionais e amadores têm me procurado para fazer essa otimização, porque melhora bastante a questão do input lag e o desempenho também dos seus jogos. Você pode tanto ganhar muito FPS, como deixar também bem estável em todos os seus jogos, tudo bem? Então é só falar comigo no Instagram, vou colocar aqui embaixo agora, só falar comigo que por um certo valor a gente faz o agendamento e eu entro remotamente via M-Desk no seu computador, tudo bem? Mas continuando aqui, vou fechar a parte agora do gerenciador de tarefas. Na parte de performance, pessoal, é essa daqui. Essa aqui é a questão justamente para você ter mais desempenho, mais FPS nos seus jogos. Depois disso, é só clicar aqui no Apply Tweaks, tudo bem? Clicou aqui, ele vai dar um refresh, talvez ele dê uma reiniciada no seu computador, em alguns casos de sistemas ele pode reiniciar ou não, tudo bem? Talvez ele, geralmente ele só dá um refresh mesmo. E na parte aqui agora adicional, que é justamente a parte de rede que eu falei a vocês, vocês vão fazer exatamente como eu coloquei aqui, pessoal. Vocês vão ativar toda essa parte de adaptadores de rede, tudo bem? Menos o NT-LM2 suporte. O restante pode ativar, isso aqui vai tanto deixar com que sua banda larga seja utilizada 100%, vai fazer com que todos os comandos que redirecionam a sua rota sejam exatamente a melhor rota possível, tudo bem? E toda parte que tiver de conexão que o seu sistema precisa utilizar, mas que não seja focada para o seu jogo, para a sua aplicação do trabalho, ele não vai mais aplicar e vai focar na aplicação que você está querendo, tudo bem? Na que você está realmente ativada no momento, está aberta no momento. Pode ativar todos esses pontos aqui, que são as melhores configurações possíveis. Mesma coisa, clica aqui no Apply Tweaks, assim que configurar, e depois disso podem testar nos seus jogos, tudo bem? É isso aí pessoal, eu mostrei as melhores configurações do Ultimator Tweaker, tá? Do Windows, tanto para o 10 como para o 11, com os determinados links, tudo bem? Façam exatamente como eu mostrei no vídeo, as configurações são as mesmas, seja para o 10 ou para o 11. Depois teste nos seus jogos, a caixão do FPS vai acabar com aquela oscilação, aquela queda brusca do FPS, e na caixão da rede vai melhorar bastante o seu ping e a perda de pacote, evitando então aquelas travadas que podem ser causadas pelo seu ping e aquela mudança brusca da sua rota, tudo bem? Espero que tenham gostado, se gostaram deixa aquele like, se é novo por aqui se inscreve no canal que ajuda muito para trazer um vídeo para vocês, beleza? E até o próximo vídeo, valeu pessoal!